Que não reste opção a não ser nos amarmos. Inclusive depois da morte. Camila! Camila! O que você tem, Camila? Ela precisa de um transplante urgente. Mas eu não entendo, eu tava muito longe na lista. Vou morrer? Você vai viver. E eu vou me encarregar disso. Esse é um negócio como qualquer outro. Salvamos vidas. A nossa equipe médica avalia o caso. E consegue um coração compatível. Camila! Meu amor, por favor, acorda. Vamos te tirar daí, fica tranquila. Hoje, você vai renascer. Porque a Valéria foi morta pra que essa pessoa vivesse. O que você quer? Que eu esqueça tudo e siga a minha vida? Entenda que o que aconteceu com a Valéria não foi algo feito por delinquentes comuns. Se continuar brincando de detetive, pode se meter em problemas sérios. Parecia que o coração queria me dizer alguma coisa. Por exemplo, eu me olho no espelho e é como se eu visse outra pessoa. Eu preciso saber a quem eu devo a vida. Eu arrisquei muito pela Camila. E não tô pensando em perdê-la. Que estranho, né? É que faz tempo que eu não me sentia... Assim, com essa sensação. O coração é o centro de todas as nossas emoções.